Com certeza absoluta. Eu não enrolo. O resultado de hoje é sabido. Eles terão mais de 50 votos e quem tem essa posição terá em torno de 20 votos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando que bastaria para eles a metade mais um? Se tivessem 50 senadores em plenagem, creio que vamos ter um dono de 80, para eles bastaria a metade mais um. Esse é o quadro. Eu entendo que esse momento é da admissibilidade do processo, não é o julgamento do mérito. O mérito vamos julgar durante esses próximos seis meses. E aí quem quiser afastar definitivamente a presidenta, terá que ter 54 votos. Quem quiser mantê-la, terá 28. É um ponto de interrogação. O que eu tenho dito é que, na verdade, esse processo é uma falha do mundo político. É a incompetência dos políticos do Brasil, que não tiveram capacidade de achar uma saída que fosse bem para o povo brasileiro. Ninguém tem dúvida. Eu passei pelo efeito Collor. Naquele momento o país não estava dividido. Era unanimidade a retirada. Agora não. Agora não. O país está dividido, queiram ou não queiram.